Dava pra ver esperando no mesmo lugar Agora com as unhas roxas De me espremer em uvas do quintal Deixando assim um escolher mais denso No meu condensar de memórias Feito cordel no varal Na falta de detalhes Nada mais chegava a tua boca Quem sabe me abandonaria ao sentir Ao som do ventilador Na falta de detalhes Nada mais chegava a tua boca Quem sabe me abandonaria ao sentir Ao som do ventilador 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 Dava pra ver esperando no mesmo lugar Dava pra ver esperando no mesmo lugar Dava pra ver esperando no mesmo lugar Na falta de detalhes Nada mais chegava a tua boca Quem sabe me abandonaria ao sentir Ao som do ventilador Ao som do ventilador Quem sabe me abandonaria ao sentir Ao som do ventilador Ao som do ventilador A falta de detalhes Sem saber o que adivам O calor adivinha de mim Tornava-me vinho fervente Guardado pra curtir, só 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 Guardado pra curtir Guardado pra curtir Adoro, 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 adoro o ventilador Guardado pra curtir, só